Olá pessoal, bem-vindo ao canal CryptoGanhos, se já é inscrito, já chega dando like, se não é inscrito, já se inscreve no canal, acione o sininho para ver os nossos vídeos, se gostou do vídeo, compartilha com os amigos, se realmente gostou do vídeo, deixe um comentário, olha o CryptoGanhos, gostei do vídeo, continue trazendo bom conteúdo para a gente, vamos lá, a plataforma que eu vou trazer hoje para vocês é essa aqui, o link vai estar na descrição, tanto da plataforma como criar conta na FaustoPay, você vai aqui no registro, coloca seu e-mail, seu username, seu password, repete o password, clica registro, deve fazer um capture, eu não recebi nenhum e-mail de verificação no meu e-mail, então você também acha que não vai receber, ok, você vai ter acesso a conta, você acabou de criar a conta, vai vir para cá, certo, os PTCs, bem fácil de fazer, já fiz todos, deixa eu ver, falsets, eu tinha acabado de fazer aqui a falsa, legal, eu volto para fazer, short links, usando aquela tática do short links, eu fiz quase todos, faltam só 7, 4 aqui, não consegui fazer, porque a plataforma está dizendo que eu já visitei 15 vezes o short links para voltar amanhã, então está com algum problema lá, ok, esse, 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 eu não consegui fazer, desculpe as buzinas aqui na rua, muito movimento, então praticamente só 3, não consegui fazer, esse, esse e esse, esse está com problema lá, ok, e o resto eu fiz, usando aquelas extensões, aquela tática, pronto, vou voltar aqui para a falsa, pronto, liberou, você faz aqui o anti-bote na sequência, a sequência é essa, ok, e clica aqui no recapture invisível, V3, só isso, pronto, você pode ter 40 tours ao dia, a cada 5 minutos, ok, então eu falei sobre isso aqui, aqui, quanto mais short links, se eu fizer, você entra aqui na disputa, offeralls, aqui a premiação, semanalmente, esse agora vai resultar em 6 dias e 2 horas, então falsa, short link, referência e offeralls, ok, Offeralls, daqui a do offeralls, vamos clicar nessa aqui, ó, o dinheiro será creditado dentro de 7 dias, então o que você fizer na das offeralls, em 7 dias você vai ser pago nos tokens, ok, aqui eu já visitei os sites, então não tem mais nenhum site que eu vou visitar, o short links, você vai ter que usar outra tática, aqui, esse short link, você não pode usar o script aqui, porque ele vai detectar, então você vai nessa opção lá, né, do tamper monkey, e vai desabilitar o bypass, se está conectado, você desconecta, dá o refresh, e faz só com o bloqueador de anúncio, é bem fácil fazer também, não é difícil, eu acho que com o bypass, o short link, fica bem mais rápido, mas com o bloqueador você consegue resolver, beleza? Pronto. Está aqui a premiação, tantos tokens, ó, se todo dia você tem isso aqui, acho que tem mais de 100 tokens aqui, só disso aqui, ok? Voltando aqui para a tela principal, tudo que você fizer na offerall, vai ficar aqui o histórico, ó, offeralls, pendente, 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 tanto o PTC, como o short link, está aqui a premiação, 7 tokens, 2 tokens, certo? E está aqui, vai ser liberado em, 6 dias e 23 horas, como eu acabei de fazer, certo? Então quando zerar aqui, aí vai liberar o pendente, vai para o seu, para a sua tela principal, aqui tem a notificação, tudo que você fez, ó, bitswall, ok? Dá o nome da offerall, e o tempo que você fez, aprova, aprovado, ok? Então muito simples, eu acabei de me registrar a essa plataforma, já fiz 362 tokens, equivale em tron, marca o tron aqui, amei o tron, então mais de 3 centavos de dólar, eu fiz em uma horinha, muito simples, agora tem outra coisa que você pode fazer aqui, tem essa aqui, a revenue share, a cada mil tokens, tipo a crypto win, né? que você pode ganhar juros, por 180 dias, 0.7 por dia, você vai ganhar o que? O 100% que você botou, mais 26% de 180 dias, isso aqui é um investimento, né? Eu não aconselho a fazer isso, né? Você está ganhando dinheiro agora, no futuro, você junta o seu dinheiro, né? E tenta fazer, a cada mil tokens, você ganha por dia 7 tokens, ok? Se você tiver aí 10 mil tokens, você vai ganhar 70 tokens ao dia, que por semana, por mês, após 180 tokens, você vai ganhar 12.600, ou seja, você botou 10 mil, depois 180 dias, você vai ganhar 12.600, ok? Mas aqui é um investimento, então, seria bom você juntar, né? E sacar uma falsa e pay, é o que eu vou fazer agora, me cadastrei na plataforma, algumas horinhas atrás, e eu vou fazer um saque, ok? Vamos aqui, se ele é a falsa e pay, você coloca, o seu username, ou sua carteira da moeda, ou seu e-mail, na falsa e pay. Vamos na falsa e pay. Pronto, vou aqui em wallet, tron, aqui depósito, cliquei, volta lá, pronto, já tem o valor, os tokens, e vamos sacar. Aí, foi enviado para a minha conta, está dizendo que foi enviado, Ok, vamos lá na falsa e pay, fechei aqui, 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 pessoal, com pagamento, 3,5 centavos de dólar, Ok? Meu tron, em uma oninha e pouco, eu fiz isso aqui, só em uma plataforma, já pagou, beleza? Deixa o like aí, o joinha, se inscreva no canal, fui! Fui! Fui!